Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta quarta-feira. Pesquisadores de segurança do Google encontraram vulnerabilidade crítica no Visual Studio Code. Um invasor poderia, por meio de um link ou site, assumir o controle do computador de um usuário e de qualquer computador ao qual estivesse conectado por meio do recurso Remote Development. A falha afetava o GitHub Codespaces, GitHub 10, Visual Studio Code para Web e, em menor grau, o Visual Studio Code para Desktop. As versões afetadas são 1.4.01.71.1, a versão 1.73.1 está corrigida. As informações são do repositório Security Resort do Google no GitHub. A atualização do Telegram permite criar contas sem cartão SIM e fazer login usando números de telefone anônimos baseados em blockchain. Os números podem ser adquiridos na plataforma FragmentragmentMemfra por 9 tom, cerca de R$ 90 na cotação atual. Agora também é possível definir um cronômetro global para excluir todas as mensagens dentro do aplicativo, automaticamente. As informações são do blog do Telegram. Microsoft está estudando criar super app para dispositivos móveis. O aplicativo combinaria compras, mensagens, buscas, notícias e e-mails, permitindo que a empresa tenha uma plataforma própria dentro dos dispositivos da Apple e Google. As informações são do site The Information. Ledger lança nova carteira de ativos digitais criada por Tony Fadel, designer do iPod original. A Stacks é do tamanho de um cartão de crédito, possui uma tela e ink semelhante ao Kindle para exibir artes NFT armazenadas e suporta mais de 500 moedas digitais. As informações são do site TechCrunch. São Paulo suspende edital para sistema de monitoramento facial, o projeto Smart Sampa. No entanto, não foi abandonado. O texto será atualizado para incluir sugestões de críticos da tecnologia. A Prefeitura prevê a instalação de 20 mil câmeras na cidade até 2024. As informações são do site Olhar Digital. Meta será impedida de mostrar anúncios personalizados na Europa, reporta a agência de notícias. Facebook e Instagram precisarão solicitar autorização explícita para usar informações pessoais de usuários. A decisão, ainda confidencial, deverá sair em definitivo no próximo mês. As informações são da Reuters. Samsung apresenta tela OLED com leitor biométrico em toda a área do display. O componente também permite o escaneamento de impressões digitais sucessivas para mais segurança. O lançamento da tecnologia em smartphones da linha Galaxy é estimado para 2025. As informações são do site Financial Express. Estas notícias foram extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Para acompanhar estas notícias em formato de texto, inscreva-se no link na descrição.